Eu vou contar uma história, Jesus virá aqui E nos dará a vitória, Senhor eu creio em Ti E vamos celebrar louvando ao nosso Rei Com alegria cantar, Osana vem, alegria Reinará sobre a terra, para sempre o meu Senhor Vem a glória que as nossas vidas vai montar As nossas almas libertar, com o Seu amor, com o Seu amor Osana, Osana, a verdade vai surgir Osana, Osana, o Seu amor nos redimir Osana, Osana, este caminho eu vou seguir Osana, Osana, o Seu amor, com o Seu amor E virá sem demora, julgar Os que aqui estão, uns levará embora E outros aqui sofrerão Pois reinará sobre a terra, para sempre o meu Senhor Virá em glória que as nossas vidas vai montar As nossas almas libertar, com o Seu amor, com o Seu amor Osana, 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 a verdade vai surgir Osana, Osana, que o Seu amor nos redimir Osana, Osana, este caminho eu vou seguir Osana, Osana, porque com o Seu amor eu quero ir Osana, 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 a verdade vai surgir Osana, Osana, Seu amor nos redimir Osana, Osana, este caminho eu vou seguir Osana, Osana, porque com o Seu amor Osana, 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 o Seu amor